Música Fala rapaziada beleza? Fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui finalmente pra mais um vlog né E eu quero falar no vlog de hoje pessoal Bom, pra começar eu tô com essa cara de morto pessoal Porque eu não durmo faz dois dias já né E o último dia que eu fui, hoje é dia 21 Eu fui dormir no último dia 19 Não, faz dois dias, duas noites que eu não durmo mais ou menos E hoje eu também não vou dormir Porque hoje eu vou fazer duas noites e pouquinho Eu dormi tipo uma hora só entre essas noites Sim, você vai me falar, ufa, isso faz mal Mas talvez pessoal, talvez, talvez, talvez Mano, talvez hoje A noite que tá saindo esse vídeo Vai eu, o Rezende e o Luiz Para São Paulo pessoal Pra gente ver apartamento, tudo mais Talvez eu vá, pessoal não sei se eu vou Porque só tem uma poltrona no busão velho E o Rezende vai comprar porque ele vai ver a Helena né Então não sei exatamente se eu vou Mas se eu for também tenho o vídeo adiantado Pro final de semana inteiro né Mas, bom galera, o que eu quero falar hoje Vocês sabem que eu criei uma série Chamada Zoológico Nosso Zoológico né Que eu tô, acho que uns dois dias sem postar ela já Então eu tô perguntando, cadê ela pessoal Bom, vocês sabem que aquela série Tá sendo hosteada no meu computador Tipo, eu sou o host dela O que eu quero fazer Eu quero pegar e comprar um host pessoal Comprar um host Como assim comprar um host, ufa Comprar e deixar ela hospedada num host Tipo, pagar tipo lá 200 reais por mês E deixar tipo, vocês ficarem jogando Ficar tipo, aberta 24 horas por dia E vocês vão ficar, poder jogar Poder jogar Quem conseguir entrar vai ficar jogando lá Fazendo casa, pegando animal e tudo mais Vocês querem essa ideia? Vocês querem essa ideia? Vocês querem? Deixem nos comentários, por favor, beleza? Galera, muita gente me perguntando Wolf Como que eu faço pra participar do maldito zoológico Bom, galera Seguinte Aqui embaixo tem o meu Twitter Que é w__olff Vocês vão me seguir lá no Twitter E lá vocês vão Mano, lá tem uma estrelinha pessoal Do lado de seguir ali Você vai marcar uma estrelinha ali Tipo, ativar notificações Menos notificações Que aí eu vou fazer uma pergunta Quando eu for gravar Eu falo assim Ah, por exemplo Quanto o Wolf tem de altura? Por exemplo Muita gente sabe Ah, eu tenho 1,86 Ah, qual é a bebida preferida do Wolf? Que é café Qual é a comida preferida? Comida japonesa, tá ligado? Então, vocês vão ter que ficar muito ligados no canal, pessoal E também é só vou pegar inscritos, galera E inscritos ativos no Twitter E inscritos que tipo assim Sempre apoia com o like O favorito e tudo mais Então vou pegar inscritos, mano Muito ativos Então, pessoal, mano Arregaça Arregaça de deixar o like O favorito Hoje já tivemos dois vídeos aí no canal E bom Último aviso O que eu quero falar no vídeo de hoje É o seguinte, pessoal Se eu não for pra São Paulo amanhã É... Na verdade, hoje Eu vou fazer uma live stream Sexta-feira à noite, beleza? Então se eu não for Vou fazer uma live stream Às oito e meia Oito horas da noite Ou no sábado Porque o Pedro vai estar em São Paulo Aí dá pra fazer sábado também Pra vocês terem uso E pra assistir também Comenta aí embaixo Qual que é melhor Sexta ou sábado, beleza? Que aí eu posso ver Um horário certinho Melhor pra todo mundo Vai assim, galera Comenta o dia Sexta ou sábado E o horário Melhor pra vocês aí Sete e meia Oito e meia Nove horas Dez horas Uma, duas Tô brincando Mas comenta um horário aí Bom pra vocês, beleza? E é nóis, galera Então, mano, fiquem muito Mas muito ligados No Twitter aí, beleza? Porque lá, mano Eu vou fazer, tipo A pergunta do nada Tipo, vai me dar louco Tô ofendido gravar Zoológico Vou gravar agora Então fiquem ligados lá Que eu vou fazer lá A pergunta, beleza? E é nóis, galera Hoje eu tivemos dois vídeos Tivemos um Skyor Junto com um Gamer Mestre, né? E tivemos também Um minigame novo Hoje aqui no canal Que é aquele Building Battle Então confira, hein, galera Vão lá ver, por favor Os vídeos, mano Vão ser os primeiros links Da descrição Se eu esqueci Só procurar aí no canal Mesmo que é nóis, beleza? Então fiquem muito ligados Aqui embaixo também Tem o meu Snapchat Que é muito importante Lá eu fico postando Muita besteira Que eu faço no dia a dia, beleza? E é nóis, meus amores, beleza? Então fiquem ligados aí, mano Eu vou comprar o host Eu só preciso saber Se vocês querem, pessoal Se vocês querem A continuação Da série Nosso Zoológico, beleza? Pra mim saber, galera É só você deixar Um like, um favorito Aí embaixo, ó Aqui, ó Quantas pessoas querem A série Nosso Zoológico, beleza? Eu vou ver pela quantidade De likes, beleza? Então é nóis, galera Um beijo Um abraço Fui Um beijo